Olá pessoal, muito boa tarde para todo mundo, desejo as boas-vindas nesse segundo semestre de 2021, a gente tem uma programação aí de alguns webinários, né, até 25 de outubro, já que o nosso semestre letivo na UFG, ele termina no começo de novembro, então nós vamos até 25 de outubro, é com muita satisfação, né, amanhã a gente comemora um ano de webinários aqui, então a gente fica muito feliz pelo que a gente conseguiu montar até agora no nosso canal, convida novamente vocês para visitar o nosso canal, assistir as palestras que lá estão, também gostaria de comunicá-los que nesse semestre, né, a gente já tem uma grade fechada, já convidamos os palestrantes e nós receberemos vários palestrantes do Instituto de Química, que falarão sobre os seus projetos de pesquisa, suas linhas de pesquisa, né, então nós convidamos os docentes e temos aqui alguns que aceitaram e falarão para a gente. Além disso, a gente também vai receber alguns palestrantes de fora, né, para falar sobre temas diversos, por exemplo, apresentação científica, plantas alimentícias não convencionais, então a gente tem uma grade bem diversificada e a gente convida vocês a estarem conosco toda segunda-feira às 13 horas, tá bom? Bom, então hoje, né, para começar aqui o nosso webinário, né, o nosso semestre, nós vamos receber o professor Wendel, do Instituto de Química, então é ele que abre aqui a nossa programação, falando sobre a sua pesquisa, né, o título da sua palestra é Sistemas Microfluídicos, Desenvolvimento e Aplicações, e antes de convidá-lo para começar a sua palestra, eu vou ler aqui para vocês a biografia do professor Wendel. Então, o professor Wendel, ele é bacharel em Química pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de doutorado na Universidade do Kansas, estágio de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, atualmente ele é professor associado 3, diretor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq nível 1D. Atua como editor associado da Analytical Methods e dos anais da Academia Brasileira de Ciências. Suas linhas de pesquisa envolvem desenvolvimento de microsistemas eletrofluoréticos, dispositivos microfluídicos em substratos de papel e sensores químicos e eletroquímicos fabricados via impressão 3D para aplicações em química bioanalítica, química forense, química ambiental e diagnósticos clínicos. Já orientou aproximadamente 35 estudantes de mestrado e doutorado e 40 estudantes de iniciação científica. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui o professor Wendel. Wendel, boa tarde, muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente e já convido vocês a colocarem as suas dúvidas, os seus comentários no chat, que ao final da apresentação do Wendel, a gente vai exibir e ele vai respondendo, tá bom? Então, boa tarde, Wendel, fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, Vanessa, só conferindo, estamos ouvindo bem? Sim, tudo certinho. A apresentação já está na tela? Sim, já está na tela. Obrigado. Bom, então, muito boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Vanessa para fazer essa apresentação no Web Ciência e gostaria também de parabenizá-la pela organização nesse último ano, é um ano que tem sido muito difícil, né, para todos nós, no entanto, a Web Ciência se transformou, então, como gestor da unidade acadêmica, é um dos principais caminhos nossos de comunicação, transferência, então, transmissão de conhecimento e o público e a qualidade, acho que, de todas as apresentações nesse último ano, tem sido fantástica. Então, nada disso seria possível se não fosse, acho que, o engajamento da Vanessa, da professora Vanessa e também as pessoas que dão suporte, né, é para fazer isso acontecer. E para o público, em geral, alunos de graduação, pós-graduação, não só do Instituto de Química, mas também de outras unidades acadêmicas e também de outras universidades, possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do que se faz aqui dentro, né? Então, para mim, é uma grande honra falar um pouco de uma das principais linhas de pesquisa que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, que é a microfluídica. Então, eu preparei uma apresentação, tentei encurtar aqui para encaixar no horário, né? Eu preparei um título, né, com sistemas microfluídicos, desenvolvimento e aplicações. E a ideia é falar um pouco de tudo que a gente faz nesse laboratório, que talvez nem todos conheçam, né, mas ele fica ao lado do DCE, ao lado do do bloco 2 do IQ, e aqui fica naquela área onde tem um conjunto de árvores aí bastante bonito, né, e bastante ventilado. Então, o nosso laboratório é esse aqui do lado. Bom, a microfluídica é uma ferramenta, vamos dizer assim, nova, recentemente desenvolvida e difundida em todo o mundo, e ela pode ser definida de uma maneira muito simples. Então, a microfluídica, ela é a melhor descrição, ela contempla a manipulação de um fluido ou de uma amostra em canais ou ranhuras, a coisa daqui a pouco a gente vai aprender um pouco mais, com dimensões da ordem de algumas dezenas de micrômetros, né, ou micrometros. A gente está falando de 10 menos 6 metros. Então, dentro de uma plataforma reduzida, em termos de tamanho, aqui na imagem de baixo, vocês conseguem ver uma plataforma de vidro, com vários tubos aqui, poliméricos conectados. Na verdade, aqui está sendo feito um bombeamento, e vocês conseguem ver duas cores diferentes, pelo menos. E aqui, na verdade, cada solução que passa por uma ranhura específica, está tendo uma, está passando por um processamento analítico. Então, na literatura, são várias, várias as terminologias que a gente encontra esses dispositivos microfluídicos. A gente pode achar como microchips, microdispositivos, lagona chip ou microtáss. Para vocês entenderem melhor, eu pedi para os meus alunos fazerem um vídeo essa semana, só para mostrar o que é que acontece quando a gente coloca um líquido numa superfície. Então, se a gente imaginar uma superfície de papel, por exemplo, quando a gente coloca um curante, ele vai se espalhar aleatoriamente, uma vez que esse líquido ou curante, ele vai permear pelos poros do papel. Então, a gente vai ter um borrão ali. Quando a gente cria agora um caminho bem direcionado para esse líquido, quando a gente for fazer a adição, o líquido acaba preenchendo uma área definida por barreiras. Então, a gente tem uma barreira, aonde o líquido fica confinado. Então, a gente fez isso com uma impressora a cera, né? Eu fiz isso na semana passada, só para ficar didaticamente mais apresentável para vocês visualizarem. Então, aqui vocês conseguem ver a letra U, preenchida com corante azul, a letra F com corante um pouquinho roxo e a letra G com amarelo. E aí, na literatura, tem uma série de processos para criar essas barreiras. E aí, toda vez que a gente fala em barreira, surge-se uma ideia, né? Ah, eu não consigo fazer sem barreira? A gente consegue fazer a mesma coisa sem barreira alguma. Então, aqui eu tenho uma linha de cera e aqui eu não tenho nada, né? Só que funciona tão bem quanto. Então, se vocês observarem, a letra U está sendo preenchida com o mesmo corante, depois a letra F vai ser preenchida com corante vermelho e a letra G com corante amarelo. Independente da tecnologia utilizada, a ideia aqui no seminário é mostrar para vocês uma série de processos ou protocolos que permitam qualquer pessoa construir dispositivos microfluídicos. Nesse caso, em particular, a plataforma é o papel, é uma das plataformas que a gente trabalha no laboratório. Mas o funcionamento, ele é muito parecido com qualquer outro substrato. Então, a gente trabalha com vários materiais. A ideia é só mostrar o que significa a microfluídica, né? De uma maneira bastante didática. Então, o nosso grupo, a gente trabalha com muitas coisas diferentes, vamos dizer assim, mas todas elas bastante empolgantes. Então, a gente tem dispositivos onde a gente trabalha com imunoensaios, a gente explora superfícies de transparência impressas aqui com camada de toner depositada para fazer diagnóstico de dengue, adquirir ferramentas para fazer testes rápidos para ensaios de bastante interesse da população, como colesterol, glicose, triglicérides, proteínas. A gente explora também, vem explorando aí outros tipos de materiais. Eu vou comentar um pouco mais desse aqui de superior, que é o papel, para criar ferramentas microfluídicas a um custo bastante reduzido. Os mesmos dispositivos podem ser utilizados para fazer análise de urina. aqui alguns estudos fundamentais que a gente fez em parceria com o grupo do professor Boniek, para entender aspectos metodológicos que estavam levando a uma mudança de variação de cor indesejada na superfície. A gente vai trabalhando muito com química forense. Então, vocês vão ver com muitas aplicações. Eu vou mostrar exemplos do uso desses dispositivos para fazer triagem rápida da alteração de amostras de whisky, testes para se determinar um intervalo de pós-mortem, usando um fluido biológico que fica atrás do globo particular. Aqui outro dispositivo, esse aqui eu não vou mostrar por falta de tempo, por falta de tempo, mas a gente pode fazer titulações no dispositivo de papel para determinar o teor alcoólico. E vou comentar bastante sobre alguns dispositivos vestíveis, explorando, por exemplo, uma impressora 3D. Então, quando a gente fala da microfluídica, a gente pode levar essa ferramenta para praticamente todas as áreas do conhecimento. A gente pode explorar nesses dispositivos fenômenos como análise em fluxo, a gente pode fazer separações cromatográficas e eletroforeticas, pode fazer preparo de amostras, incluindo purificação, pode criar sensores, biosensores, pode criar dispositivos eletroanalíticos, medidas de rotina. E a gente pode trabalhar dentro da química mental, química forense e também na área de diagnósticos clínicos. Então, no nosso laboratório, a gente tem, a gente tinha praticamente quatro principais áreas, hoje a gente tem duas novas, eu vou comentar uma delas lá no final. Então, a gente trabalha muito com eletroforese em microsistemas, a gente trabalha com métodos alternativos para a fabricação de dispositivos em diferentes materiais, a gente trabalha com impressão 3D e também a gente trabalha com o uso do papel para explorar aplicações microfluídicas. Então, vou tentar fazer um apanhado geral de tudo isso que eu comentei. Bom, a eletroforese é uma técnica, é uma técnica de separação, é uma disciplina optativa, que ela deve ser ofertada no ano de 2022, do qual as espécies, os analíticos, eles são separados sob a aplicação de um potencial elétrico e a ordem de separação, ela depende aqui da velocidade dos analíticos. A velocidade, por sua vez, depende da carga, da razão carga-raio. Então, aquelas espécies menores, com raio menor, elas migram mais rapidamente do que as espécies maiores. Então, é uma técnica muito interessante, que ela serve para analisar compostos iônicos, cátions e ânions, e também espécies neutras. Então, são várias as metodologias. Então, a disciplina acaba abordando um pouco de tudo isso. Aqui são os dispositivos com um desenho no formato, parece um crucifixo, tecnicamente uma configuração chamada de duplo T. A gente tem alguns equipamentos aqui no laboratório, que a gente explora dispositivos comerciais fabricados em vidro. Então, basicamente, a gente tem aqui dois canais. Então, a gente tem um canal mais longo, né? Que é o canal que a gente chama de canal de separação. E a gente tem dois canais mais curtos, que a gente chama de alça de injeção. Então, tem várias metodologias para fazer a manipulação do fluido aqui dentro. A maneira mais utilizada que o nosso grupo adota, tem adotado como quase que padrão, a gente coloca uma quantidade de amostra aqui nesse reservatório, nessa área circular central, a gente aplica uma diferença de potencial e o aterramento está no reservatório aqui lateral. Ao mesmo tempo, a gente coloca uma solução tampão no outro reservatório e a gente aplica uma diferença de potencial. E aí, simultaneamente, a gente tem dois fluidos, né? Devido a um número de rendos extremamente baixo, os líquidos aqui, eles não se misturam. Quando a gente desliga esse potencial por alguns milissegundos ou alguns poucos segundos, a amostra, ela acaba se difundindo aqui na intersecção e ao reestabelecer o potencial que estava aplicado inicialmente, a gente consegue introduzir um volume de amostra no canal de separação. E aí, sobre a aplicação no campo elétrico, as espécies vão se separar. Esse volume, a gente está falando algo em torno de alguns picolitros. Então, a gente trabalha normalmente de 100 a 300 picolitros. É um volume extremamente reduzido, quase que não dá para imaginar. E aí, para fazer o monitoramento do que é que se está se separando, a gente utiliza um detector. E o detector que a gente mais usa aqui no laboratório é um detector de condutividade. São dois eletrodos que permitem aqui registrar variações de corrente quando os analíticos passam ao longo do canal. Então, a corrente é proporcional à condutividade. Ela tem uma disciplina de análise instrumental 2 que os alunos podem aprender um pouquinho mais. Usando esse tipo de detector, esse sistema de uma maneira geral, a gente trabalha com várias aplicações. Eu separei aqui algumas aplicações bastante distintas. Eu separei essa aqui no canto inferior, onde a gente mostra a análise de cloreto e floreto. Na verdade, esses dois ânions foram utilizados como marcadores para a gente analisar a autenticidade de amostras de uísque. Então, as amostras de uísque apresentam cloreto e floreto. A sua composição depende muito do processo. Só que as amostras, quando são adulteradas, são adulteradas por diluição. E quando essa adulteração ilegal acontece, a quantidade de cloreto e floreto, elas são alteradas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, os últimos sinais registrados, são eletroferrogramas, que a intensidade do cloreto, por exemplo, está muito intensa. Então, uma análise rápida, cada análise demora menos do que 2 minutos, você consegue avaliar se aquela amostra de uísque é verdadeira ou não. Bom, além da questão do uísque, a gente vai trabalhando bastante com açúcares. A gente vai ter um, dois trabalhos já publicados, mais uns dois em andamento. Porque os açúcares, na verdade, são difíceis de serem analisados por eletroforese, mesmo em escala convencional. Então, no nosso laboratório, a gente explorou um ajuste instrumental e a gente conseguiu isolar o potencial elétrico aplicado, a gente conseguiu, então, separar cinco açúcares que podem ser utilizados em diferentes aplicações, no intervalo de quase cinco minutos. Então, foi uma aplicação muito interessante. Bom, ainda explorando o mecanismo que a gente chama de eletroforese em solução livre, a gente analisou a cocaína, né? Então, um projeto com apoio da Polícia Federal. A cocaína na presença de alguns adulterantes comuns. Então, a procaína, o levonizólico e a docaína, por exemplo, são três adulterantes que são misturados com a cocaína pura. Obviamente, para imitar os efeitos proporcionados pelo uso da cocaína e, obviamente, reduzindo o custo, né? E aumentando o lucro de quem vende. Então, um trabalho que foi publicado, que é um dos trabalhos que foram publicados, mas só mostrando para vocês. Aqui é uma escala, não é uma escala real, mas se vocês olharem, né? A janela aqui de tempo tem aproximadamente um intervalo aqui de 30, 40 segundos. A gente consegue avaliar se aquela cocaína é pura ou não, né? Bom, saindo um pouco do uso da solução livre, a eletroforese, ela pode ser combinada também com métodos cromatográficos, onde a interação do analito com o meio, né? Se a gente colocar uma pseudofase estacionária, ela pode acontecer. Tudo isso pode ser realizado em meio aquoso ou em meio orgânico. Aqui em cima a gente mostra uma separação de aminas quaternárias, usando basicamente apenas meio orgânico, né? Então, nós conseguimos fazer a separação de 10 compostos. Então, se a gente fizer aqui uma análise do primeiro até o décimo pico, o décimo composto, né? A gente consegue ver um decadimento exponencial perfeito. Tudo isso tem a ver com a relação, ela é uma relação indiretamente proporcional ao tamanho da cadeia carbônica. Então, além de ser um trabalho em comum, fundamental, ela teve uma aplicação de interesse muito grande da Petrobras, que financiou esse projeto em particular, que eles utilizam as aminas quaternárias como inibidores de corresão dos dutos petrolíferos. Com a eletroforese, ela vem sendo usada para várias aplicações novas. O mais recente, não vou falar de todos, é esse da Kemmery, que foi publicado agora em 2021, do qual a gente avaliou vinhos fabricados e produzidos com rugos de diferentes origens, né? E a gente conseguiu não só fazer a separação, mas também mapear qual era a correlação. Então, a ideia é criar quase que um mapeamento de tudo isso usando o sinal elétrico, usando, explorando esses dispositivos. Então, na parte da eletroforese, não vou me apelar muito, senão não consigo falar de outras técnicas, mas eu quero gastar um pouco de tempo na parte do papel. O papel é uma das matérias-primas mais conhecidas dos químicos, só que nos últimos 15 anos, o papel foi reinventado, em uma das aplicações novas, foi proposta pelo grupo do professor George Whitesides, da Universidade de Harvard, e que na época, o meu orientador de doutorado, ele estava no período sabático, e ele participou do desenvolvimento, do começo do desenvolvimento de toda essa história, que hoje, no Brasil, já é utilizada praticamente em todas as regiões. Então, eu separei aqui, na verdade, a gente tem três, tem seis trabalhos deles, publicados aí no começo de 2008, a partir do começo de 2008, e quando a gente soma só as citações desses trabalhos, a gente divide por seis, dá mais de mil citações por trabalho. Então, é algo realmente expressivo, e que a gente começou a trabalhar naturalmente com isso no início de 2012. Então, o primeiro trabalho nosso com papel, incluiu aqui o desenvolvimento de um carimbo, então a gente definiu o desenho de toda a estrutura microfluídica de um carimbo metálico, nós utilizamos um papel, que ele foi imerso numa solução de parafina, então o papel se tornou parafinado, quase que emborrachado, então o carimbo foi aquecido, colocado em contato com o papel parafinado, e ao entrar em contato, a parafina derrete, ela se funde, penetra pelos poros do papel, e ela vai para a camada inferior. Na camada inferior, se não tiver nada, vai para a bancada. Então, nós colocamos um outro pedaço de papel, e o contato com o papel de cima, na verdade, transferia o mesmo desenho para a estrutura de baixo. Então, tudo isso acontece no intervalo de 5 a 10 segundos. Então, é algo extremamente muito rápido. E aí, nessa época, a gente estava avaliando, a questão da sensibilidade, limite de detecção, porque a gente estava querendo trabalhar com a amostra de lágrima. Então, a lágrima, na verdade, ela tem a água, a água é o maior componente, só que além da água, a gente tem alguns outros marcadores, um deles é a glicose. E a glicose pode ser medida na lágrima. Então, para conseguir o êxito nessa aplicação, nós multiplicamos a superfície do papel, com o quitosano, depois nós colocamos duas enzimas, a glicose oxidase e a peroxidase, colocamos um cromógeno, e, na verdade, aqui o que acontece, a gente tem uma reação de oxidox, onde a presença da glicose acaba promovendo a mudança na cor, a mudança de color, por exemplo, dependendo do corante, pode ficar amarelo, marrom, azul ou levemente rosado, magenta, indica que tem glicose. Então, qual foi a nossa ideia? A gente fez uma calibração, e aqui tem algumas amostras de lágrima coletadas, diretamente, colocadas no centro, a lágrima acaba migrando por capilaridade, reage com os reagentes que estão impregnados aqui na superfície e muda de cor. Então, se vocês olharem, três exemplos, aqui na esquerda, a gente tem a lágrima mais doce, e pela intensidade da cor, usando uma curva de equilibração, a gente conseguiu encontrar qual era a concentração de glicose na lágrima. Então, esse trabalho foi muito interessante, porque é um método não invasivo, que a gente não precisa fazer nenhum preparo de amostra, tinha que obter a alta exatidão, e abrir um caminho para o nosso grupo começar a desenvolver sensores vestíveis. Então, a ideia de um sensor vestível é colocar ele em alguma parte do corpo, por exemplo, na pele, e medir alguma informação química. Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante. Então, esse trabalho foi muito interessante, e aqui, mais recente, o trabalho do Lucas Rodrigues, o doutorando do nosso grupo, ele mostrou uma outra alternativa, extremamente simples, para fazer esses dispositivos. Então, basicamente, ele pegou o papel, usou uma caneta 3D, usada, vendida como um kit de brinquedo para crianças, fizemos um molde, ele simplesmente desenhou, o dispositivo está pronto, usou uma lanterna, curou, polimerizou o que foi escrito aqui no papel, o dispositivo está pronto. Então, é uma ferramenta, essencialmente, tudo manual, que não depende de nada de bancada, uma instrumentação de bancada. Ele mostrou aqui algumas aplicações biológicas, termo nitrito, glicose em amostras de saliva, cobre, ferro e nitrito em amostras ambientais. Funcionou perfeitamente. O uísque, vocês vão ver que ele vai nos acompanhar aí em alguns exemplos, eu falei da diluição com água, mas quando a gente dilui com água, o teor alcoólico diminui, só que a cor também diminui, pelo menos ela perde a intensidade. Então, o nosso grupo vem trabalhando com uma série de aplicações envolvendo o uísque. Já falei de uma, eu vou comentar outra agora. Da cachaça, eu vou deixar para depois, se der tempo, lá no final. Mas quando o uísque perde a cor, significa que aquela alteração, o corante aqui está desaparecendo. Para imitar a cor, não vou nem chamar de empresas, mas as pessoas ou com a bilhese que fazem a alteração, preparam o caramelo, o caramelo de pudim, e colocam lá na garrafa que está sendo adulterada. Então, a cor do uísque ela vem, ela é imitada de novo. Então, o que nós fizemos no trabalho de colaboração internacional? O Tiago, o Tiago Cardoso, ele ficou um ano nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, e a gente foi, como foco, tentar identificar a presença de açúcar. Então, o caramelo nada mais é do que açúcar. Então, a sacarose em meio aço, a gente consegue fazer a hidrolise, e quando a gente hidrolisa, a gente acaba privando uma ligação específica, quebrando, gerando aqui frutose e glicose. A glicose, o exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco, na presença de glicose oxidase e a peroxidase, ela acaba sendo detectada numa reação enzimática, clorimétrica, convencional, e ela muda de cor ficando cor-magenta. Então, nós fizemos isso tudo num dispositivo e foi muito interessante. Então, aqui, algumas quatro amostras originais, então, está levemente rosado porque a legislação permite uma quantidade mínima de açúcar do processo como um todo. Vou para as adulterações amadoras, né, aqui está bem nítido que tem uma variação, então, tem adulteração. Isso foi comprovado por HBC. e aqui no meio, algumas adulterações que a gente classificou como adulterações sofisticadas. Então, quem adulterou conhecia um pouco da química do processo, tentou imitar, mas se não pegou aqui pela cor, depois a gente pegou pelo terror alcoólico. O Thiago desenvolveu toda a metodologia e por usando ferramentas quimométricas conseguiu separar as originais das adulteradas. Conseguiu aqui um êxito de pelo menos 75%. Então, foi um trabalho muito bonito publicado nos principais periódicos. Uma outra aplicação de cunho forense, a gente gosta muito dessa aplicação porque ela surgiu no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica e, na época, um grupo da Unicamp liderado pelo professor Marco Aurélio Zazerruda do Instituto de Química e da professora Melci da Faculdade de Ciências Médicas, eles estavam avaliando o uso do humor vitro, que fica aqui atrás do globo ocular, para analisar o acúmulo de metais. Só que, além disso, além de avaliar o acúmulo de metais, eles estavam conseguindo correlacionar o nível, as concentrações desses metais com o tempo de morte dos cadáveres. Então, foi encontrado que o ferro, por exemplo, era um marcador que ele apresentou uma boa característica para ser usado como indicativo do intervalo de pós-mortem. o nosso grupo, a gente conseguiu fazer uma colaboração com todo esse time, adaptamos uma reação muito conhecida na química, que é a reação de complexação, envolvendo o ferro com a corta finantrolina, e dependendo do pH, você tem a formação de um complexo com o cor laranja. Então, quanto maior a concentração, maior a intensidade da cor. e a gente conseguiu uma correlação muito boa e tentamos aqui criar como se fosse um painel de cores para fazer a correlação da cor com o tempo. A primeira da cor com a concentração e depois da cor com o tempo. Tentamos também fazer um dispositivo microfluídico, onde a gente coloca a amostra no ponto S, a amostra vai migrar por capilaridade, vai chegar aqui no ponto A, onde a gente vai ter a resposta e no ponto C, onde vai ter o controle. A ideia é que no controle não tenha cor para mostrar que não tem interferência. E o trabalho, foi um trabalho do Paulo, na época do doutorado dele, ele conseguiu correlacionar isso com uma técnica padrão, uma técnica conhecida como ICP-MS, que é uma técnica onde a gente usa um equipamento que custa pelo menos 200, 300 mil dólares e em termos de custo a comparação acaba sendo surreal, algo extremamente caro, com algo totalmente descartável, mas nem tudo são flores. Nossa limitação estava na questão da sensibilidade, então na fase inicial do trabalho, a gente tinha uma dificuldade de encontrar ou determinar o tempo ou intervalo de pós-mortem inferior a um dia. A nossa limitação estava em um dia. Então, a sequência, a gente trocou o indicador, conseguimos melhorar a detectabilidade devido a maior coeficiente de absorvidividade e agora a gente tem aí o trabalho que está sendo redigido por ele. A gente consegue trabalhar num intervalo muito menor, a gente tem aqui tempos no intervalo de pós-mortem da ordem de sete horas. Então, é um ganho substancial. Então, tudo isso não seria possível sem o apoio da polícia civil. Bom, o papel, ele também permite a gente criar sensores. A professora Lívia já deu uma palestra aqui no semestre passado, mas o papel é um excelente substrato para criar sensores. Então, vou mostrar alguns dos exemplos que a gente desenvolveu aqui no laboratório. O trabalho do Ciro, hoje docente na UNB, junto com o Anderson, o Lucas também, trabalharam bastante com isso. Depois eu vou mostrar a foto do Anderson para vocês conhecerem. Então, o que o Ciro fez no trabalho dele? Pegou um papel, um pedaço de papel sulfite, a gente imprimiu dois retângulos para delimitar a área de um sensor, pegou um lápis e simplesmente pintou. Então, ao pintar, o grafite é transferido para o papel, você fica com uma superfície condutora. Nós pegamos um dispositivo de eletroforese, igual que eles primeiros que eu mostrei para vocês, e simplesmente colocamos em contato. Colocamos em contato e fixamos eles com uma fita. Então, o dispositivo já estava pronto para uso. Aqui, como a gente estava trabalhando com a lágrima, o Ciro, no seu trabalho, ele pegou uma amostra de lágrima, ele viu que, na verdade, além da glicose, a gente tem alguns outros eletrônicos, a base, principalmente, de potássio e sódio, e ele conseguiu determinar a quantidade de potássio e sódio usando o lítio como padrão interno. Então, foi um trabalho muito bonito de se ver. Nessa época, o Instituto de Química ainda tinha os laboratórios no prédio do IQ1, laboratório didático, hoje, já não tem mais, mas foi em 2015. O Anderson, que estava trabalhando na mesma época que o Ciro, ele também usou uma estratégia muito parecida para criar sensores no papel, então, ele simplesmente desenhou, pintou, depois ele plastificou para ficar um pouco mais robusto e foi explorar para aplicações em química florence. Então, ele testou todas as propriedades, a reprodutividade, repetibilidade, viu que o sensor, ele podia ser dobrável, e aí, a gente trabalhou com o Boa Noite Cinderela. Então, muitos já ouviram falar do Boa Noite Cinderela, mas o Boa Noite Cinderela, na verdade, é um coquetel que é preparado com algumas drogas, chamadas de drogas do estupro. No Brasil, o malhato de Midasulam é o mais utilizado, então, nós utilizamos um padrão doado pela Polícia Federal, e a gente conseguiu desenvolver uma metodologia para determinar esse tipo de droga, quando adicionado uma bebida. Então, a gente fez a adição intencional, e nós conseguimos condições suficientes para detectar uma gota por dose, né, foi muito bacana isso. Na sequência, a Daniela, uma outra aluna de doutorado, ela explorou recentemente o tipo de material, a gente trocou o papel de lixa, um pouco mais robusto, fez um suporte 3D, encaixou num leitor, do potenciostato, e aqui colocou uma base de PDMS, e o suporte ficou muito, o sistema ficou muito mais robusto, né, ela conseguiu analisar isso em diferentes bebidas, comparou com a técnica de KPC, fez todo o desenvolvimento analítico, o trabalho acabou de ser complicado nos principais periódicos na área da química analítica. Bom, na mesma linha, a gente tem explorado o uso do papel para várias aplicações, muitas delas envolvendo não apenas colorimetria, como detector, mas também usando a eletroquímica, né, então o Abdias, outro aluno de doutorado, ele vem desenvolvendo um pouco dessa combinação, aqui no canto superior, ele simplesmente pegou aqui um papel, ele criou uma máscara, um sistema de corte, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, desenhou, todo o material aqui ele está vazado, então tem um corte feito num filme plástico, preparou uma tinta e essa tinta, ela foi transferida em cima dessa máscara, que estava posicionada em cima do papel. Quando ele passa em cima da máscara, o papel, na verdade, toda a superfície foi preta, aí ele retira a máscara, então a tinta, o excesso sai junto e você tem aqui quase 200 sensores fabricados uma vez só. Então depois ele só colocou uma tinta de prata para formar um eletrodo com pseudo referência e o sensor já está pronto. Então foi muito, é muito interessante esse tipo de aplicação. Ele usou a mesma impressora que ele explorou para fabricar o template, para criar também os dispositivos. Então ele pegou uma folha de microfluídicos, ele pegou uma folha de papel, projetou o desenho no software e a impressora simplesmente recortou. Ao recortar, ele criou, na verdade, quase duas centenas também numa única folha de um dispositivo parecido com isso daqui. então a nossa ideia era combinar os dois e foi isso que ele fez na sequência. Pegou um filme plástico, colocou cada dispositivo em uma extremidade, esse filme plástico ele é dobrado, então a gente dobrou uma ponta sobre a outra no âmbulo de 45 graus e aí para funcionar basta colocar uma gota de solução no eletrodo, em cima do eletrodo, o dispositivo ele é dobrado, quando a ponta dele entra em contato com a gota, ele absorve uma quantidade da solução ela migra por capilaridade então a gente tem aqui por exemplo três ensaios polidimétricos um exemplo dele ferro, níquel e cobre e aí ele desconecta e faz a leitura eletroquímica e faz a leitura eletroquímica de zinc, cardíaco e chumbo resumindo ele conseguiu fazer as análises dos seis elementos químicos em um único dispositivo então para fazer isso ele criou um suporte na impressora 3D e esse é um dispositivo real só para ter uma ideia do tamanho fez toda a caracterização e depois aplicou uma amostra de interesse ambiental detectando todos esses analíticos em dois pontos antes da estação de chateau de esgoto e dois pontos depois ele conseguiu ver toda a variação então é um trabalho muito bonito que foi realizado e com bastante êxito por ele bom, essa mesma impressora é uma impressora realmente simples que o Abdias utilizou uma impressora que a gente chama impressora de recorte a Nicaele usou ela no mestrado ela acabou de terminar no mestrado e ela simplesmente usou isso daí para explorar a fabricação de microplacas que ela fez ensaio de glicose e ureia criou dispositivos de misturas em arranjo tridimensional múltiplas camadas aqui de filmes poliméricos conseguiu fazer toda a reação sem ter variação significativa com o modo convencional e também avaliou aqui dispositivos para funcionar com distância que eu infelizmente tive que tirar da apresentação porque estava muito longo mas resumindo quando ela faz o ensaio por distância um plug de corante ele é deslocado ele é deslocado pela ação do gás que é gerado em uma reação quando esse deslocamento acaba acontecendo mais intenso do que em outra situação significa dizer que a gente tem uma concentração maior então a gente consegue fazer uma correlação direta da concentração com o deslocamento desse público é um trabalho muito legal quem tiver curiosidade pode pegar ele para dar uma lida e agora como o tema está bastante quente inclusive vai ser tema da abertura de um simpósio de eletroanalítica e eletroquímica eu vou falar um pouco da impressão 3D então o nosso grupo vem usando a impressão 3D para várias aplicações várias no começo da pandemia por exemplo a gente já auxiliou o IPLAB da PRP ela é vinculada à PRP para fabricar quase só o nosso grupo fabricou mais de 500 600 spaceships então o Lucas que vem trabalhando com isso desde o mestrado ele iniciou todo o trabalho dele com uma impressora extremamente simples barata acessível e a gente desenvolveu em colaboração com o grupo do professor Boniac um dispositivo para ser acoplado diretamente no massas no espectrômetro de massas a impressora 3D ela fabrica já deixa o dispositivo preparado para uso uma única etapa a gente tem um dispositivo pronto ele criou o dispositivo fez a integração detalhe que a gente usou uma fita de uma ponta de papel aqui na extremidade para facilitar a formação do spray e ele mostrou isso para várias aplicações de conferência e também bioanalítico não vou chamar atenção para todas elas aqui esse trabalho abriu um caminho muito interessante porque a gente explorou dois tipos de materiais numa impressora de baixo custo então esses dois materiais a gente trabalhou com material isolante e material condutor então a gente criou eletrodos e criou toda a base da plataforma microfluídica numa única impressora então nós criamos um dispositivo no formato aqui de T se vocês olharem a gente coloca aqui uma fase contínua vai ter um bombamento contínuo vai passar lá pelo sensor e aqui uma fase dispersa então o que nós fizemos com isso basicamente a ideia aqui tem um arranjo dos eletrodos posicionados no canal a ideia foi criar gotas de uma fase por exemplo aquosa no meio oleoso ou criar gotas de óleo numa fase aquosa então tudo isso acontece quando a gente arranca a tensão superficial com o uso de surfactantes e com isso fazendo todo o bombeamento microfluídico no momento que essa gota passa pelo sensor a gente vai ter um registro e esse registro ele vai dar uma variação da condutividade que é proporcional ao que está dentro da gota então foi um trabalho muito bacana um trabalho extremamente quente e misturando um pouco de microbiologia biologia molecular uma parceria que envolveu o Brasil e a Argentina esse é um dos últimos trabalhos que a gente publicou então a gente fez o crescimento de bactérias da E.coli no modo offline depois da suspensão ela foi da suspensão da solução dessa bactéria ela foi colocada aqui na fase dispersa inserida dentro da quantidade de gotas dentro de uma gota então a ideia com esse sensor foi medir não apenas o que estava passando pelo detector mas também estimar quantas células tinham dentro da gota então o Lucas conseguiu fazer isso maravilhosamente bem usando um dispositivo genuíno que a gente está explorando agora para tentar integrar outras etapas no mesmo dispositivo então aqui ele fez toda a questão de simulação com apoio do postdoc que tinha no laboratório ele avaliou toda a questão de fluxo e avaliou aqui a questão do número de células dentro de uma gota e pela correlação que a gente conseguiu a gente conseguiu trabalhar aqui com perto de 100 gotas em uma única gota 100 células dentro de uma única gota então a nossa ideia agora é melhorar um pouco a questão da sensibilidade para trabalhar com células individuais então se a gente conseguir trabalhar com células individuais detectar uma célula doente no meio de um milhão de células sadias é o suficiente para fazer o diagnóstico precoce de várias doenças relacionadas por exemplo aos tipos de câncer bom a última verdente que eu queria mostrar para vocês além de um apelo entreendedor no final é toda uma questão agora inovadora do nosso grupo é o único grupo da América Latina que vem trabalhando e que começou a trabalhar com isso na parte de microfluídica digital então veja bem comecei falando de eletrofurese falei da microfluídica em papel falei da parte eletroquímica falei da condutometria falei da 3D e agora a gente vai para um assunto que poderia ser tema de uma única apresentação quando a gente trabalha aqui com sensores e a gente trabalha com duas placas ou com uma única placa e essa gota de solução que a gente coloca ou na parte de cima ou na parte de baixo a gente pode induzir o movimento dessa gota com a aplicação de um ponto elétrico isso é muito legal porque a gente consegue fazer reações químicas com volume máximo de um microlíder parece irreal mas isso acontece então esse dispositivo que vocês estão vendo aqui na mão de uma foto que eu tirava é um dispositivo que permite você trabalhar com vários fenômenos analíticos várias etapas analíticas transferidas para uma escala extremamente micro então a gente pode fazer o acoplamento disso com várias técnicas de massa eletroforensia parte eletroquímica fluorescência quiminescência e clorimideia no nosso laboratório o foco está sendo primeiro entender a aplicação que eu tinha aqui ainda eu retirei da própria apresentação porque é uma é algo que a gente ainda está publicando mas a ideia é colocar uma gota uma solução você pode misturar duas gotas você coloca você junta duas gotas mistura você pode separar as gotas então o que a gente está fazendo hoje a gente está juntando misturando separando e detectando praticamente todo o processamento analítico em uma única plataforma então esse vídeo ele mostra dá uma ideia exatamente do que eu estou falando então são dois corantes que eles vão se misturar então se vocês observarem tudo isso é programado cada gota tem mais ou menos um microlitro que é o volume desse quadradinho que a gente coloca e aqui a gente consegue manipular é quantas vezes a gente quer que ela fica movimentando ela vai ela vai se mexendo se vocês olharem a cor está ficando mais uniforme e depois que elas vão depois que a gente encontrar o tempo ideal para elas se misturarem a gente consegue separar e quando a gente faz essa separação você tem gotas ali agora com cores únicas que a reação já aconteceu você pode fazer a questão da detecção então onde é que a gente quer chegar com isso a gente quer colocar uma gota de sangue em um ponto ela vai misturar com reagente a gente consegue extrair alguma coisa do sangue depois a gente consegue fazer uma análise do que foi extraído então aqui é só didaticamente só para mostrar como que funciona então a Daniele que é a única aluna que estava trabalhando nesse projeto até então junto com alguns outros colegas do laboratório agora terá a companhia da Larissa Larissa que acabou de entrar no mestrado então a ideia agora em tempo em tempo real quando a gente programa para fazer tudo ao mesmo tempo a gente tem toda essa reação acontecendo em vários canais são 64 canais que a gente pode trabalhar simultaneamente e quando essa reação faz é que ela está fazendo uma reação para misturar nitrito com um reagente colorimétrico vocês vão ver a imagem agora como é que como é que ela fica então isso é muito legal porque é algo além de ser novo é inovador e a gente consegue trabalhar com volumes extremamente reduzidos então se vocês olharem a escala de cor aqui ela está mudando como você tem diferentes colorações então quando a gente pega uma imagem de tudo isso que está acontecendo a gente tem isso daqui então obviamente quanto maior a concentração maior a intensidade então ela avaliou diferentes estratégias para conseguir fazer a detecção colorimétrica na mesma plataforma algo que ainda não havia sido feito ela estudou como é que era o movimento das gotas se ela se movimentava circularmente ou linearmente então ela não teve nenhuma avaliação significativa e agora a gente está aplicando isso para fazer análise nitrosotióis em amostras de sangue ou amostras de urina vamos ver onde a gente vai conseguir bom de tudo isso que vocês viram em alguns momentos eu comentei sobre os sensores vestíveis então se a gente parar para pensar a terminologia ou a tecnologia vestível ela já está presente hoje no nosso dia a dia então muitos dos seres humanos já usam dispositivos ou sensores vestíveis basta ver quem tem aqueles smart wash que conseguem medir alguma propriedade pelo menos alguma variação de alguma propriedade física no nosso corpo então quando a gente olha na literatura o número de publicações está aumentando recentemente isso é um dado de 2019 que foi atualizado mostrando que tem aqui uma forte tendência a aumentar ficar cada vez mais presente e com os dispositivos não é diferente um aluno do nosso grupo o Lucas eu gosto muito de falar do trabalho dele que acabou de ser premiado pelo CNPQ então ele desenvolveu o primeiro sensor vestível no nosso laboratório então ele veio com uma ideia muito legal de colocar um sensor num protetor bucal então a gente utilizou a impressora 3D com apoio do outro Lucas o Lucas Duarte o suporte 3D a gente simplesmente fez uma tampa uma base uma base uma tampa e no meio a gente colocou um dispositivo de papel então ao fazer essa conexão a ponta do papel ficou exposta justamente para absorver a saliva então foi colocado na boca a saliva entra em contato com o papel penetra pelos poros e atinge essas áreas circulares aqui teve uma dificuldade adicional porque a gente não consegue controlar o volume mas a gente consegue controlar o tempo o Lucas estudou o tempo ótimo que foi esse daqui para preencher completamente um dispositivo então depois colocado ele monitorou a questão da glicose após a ingestão de uma quantidade de açúcar de chocolate ele conseguiu ver um decaimento aqui em rápido em torno de 40 minutos indicando que aquela quantidade ou ela foi metabolizada ou ela foi consumida pelo organismo então foi algo muito bacana o Anderson mostrando aqui de novo a foto dele ele no trabalho que teve envolvimento de pesquisadores da Lúcia no campo e aqui na UFG também na professora Lívia ele criou um sensor para a gente colocar diretamente no abdômen então criou um sensor eletroquímico eu não vou entrar em muitos detalhes mas ele pegou um filme polimérico e modificou ele com grafite quando ele modificou com grafite o sensor ficou totalmente condutor e mais ele ficou flexível então a gente conseguiu usar usa reúsa dobra reúsa a gente conseguiu usar algumas dezenas de vezes e o eletrodo não perdeu as suas propriedades eletroquímicas então o que nós fizemos na sequência criamos com a ajuda da inversora 3D um suporte para ser fixado no abdômen com o auxílio de uma fita uma fita elástica e esse coletor do suor na verdade ele não só coletava mas também ele descartava o excesso que foi bastante importante então qual descartar o excesso de fazer com que apenas a quantidade necessária ficava dentro do sensor então isso foi feito e foi testado para determinar a quantidade de zinco no suor que pode ser utilizado como um marcador para estese muscular um trabalho muito bonito que acabou sendo capa de um dos principais periódicos na área da química e agora um projeto que envolve também a professora Lívia com um grupo americano a ideia é explorar ainda mais na questão dos vestíveis criando sensores eletroquímicos diretamente na pele aqui é uma quase que fosse uma tatuagem e também no bucal então no bucal a gente está colocando um sensor eletroquímico lá no interior dele então é o que vem pela frente bom, eu não posso mostrar muito os resultados mas também queria mostrar que apresentar que a gente está explorando alguns desses dispositivos que vocês viram para fazer o diagnóstico da Covid então isso aqui são resultados com amostras reais feitas no laboratório LACES no laboratório de análises clínicas aqui da UFG onde a gente conseguiu detectar a proteína S em amostras de pacientes adios e pacientes diagnosticados com a Covid a gente conseguiu uma boa diferença na intensidade então a gente está com um processo agora de amostragem maior mas o sensor já está funcionando para essa aplicação em particular e para concluir eu queria deixar bem claro incentivar todos os alunos em particular tudo que vocês viram aqui são ferramentas ou processos o protocolo é extremamente simples a gente desenha imprime classifica carimba tem o do spray que eu acabei mostrando mas são técnicas que a gente não depende de tanta estimulação de alto custo a gente consegue fazer isso no próprio laboratório são processos extremamente rápidos são baratos e nessa realidade que a gente está vivendo hoje com falta de apoio falta de recursos para pesquisa isso acho que vai acabar acontecendo por mais alguns anos a gente precisa pensar realmente em inovar em empreender então a ideia é tentar sair da pesquisa básica e atingir os usuários finais tentar fazer com que algumas ferramentas cheguem de fato para a população então alguns já existem basta vocês verem esse teste de gravidez que hoje já indica até dá um número estimado de semanas aqui da da gravidez é um processo muito legal alguns dispositivos já vinculados aqui com o smartphone o grupo do professor Luiz quem agora está desenvolvendo algo muito interessante e no nosso grupo um apelo um pouco mais para esse lado foi gerada uma startup 3R Solutions liderada aí por pela Carolina que é a sócia majoritária tem um um protótipo muito perto de ser comercializado inclusive amanhã vai passar pelo comitê de propriedade intelectual da UFG junto com a Bárbara o Lucas e o Ciro eles desenvolveram um sensor combo então esse sensor misturando um pouco de tudo que vocês viram ele vai ele está sendo utilizado para determinação múltipla de vários adulterantes então a ideia no leite então a ideia é pegar variações de pH peró presença de amido peróxido amido antioxidantes ureia formaldeído hipoclorito num único dispositivo está como se pegasse um tubo de leite o dispositivo é imerso retira espera secar já tem todo esse feedback então esse projeto ele tem apoio do programa Centelha junto com a Cafa Peg para o desenvolvimento como um todo então como proposta foi criada essa empresa como o CNPJ já tem está comemorando quase um ano e agora com o investimento feito pelo Centelha tudo isso tem possibilidade de chegar ao mercado ainda mais que já tem uma empresa interessada que está junto com a gente que é a Macroframe Tecnologias Químicas com sede em Brasília então queria agradecer aqui enormemente todo esse grupo de trabalho esse grupo de pesquisa fantástico os meninos que trabalham principalmente dia e noite mesmo na pandemia com o Rodízio eles não deixaram de trabalhar alguns alunos aqui que já saíram do grupo mas saíram mas continuam o Tiago e o Sandro a todos os alunos de iniciação científica novatos que chegaram agora tem o Pedro tem a Shell não vou falar o nome dela que eu sempre erro a Laísa a Jordana a Bianca a Amanda junto aqui com o Lucas a Luísa a Lohane o Maurício e o João todos eles trabalham todos os pós-graduandos e a gente tem feito um pouco de ciência de fronteira com alta qualidade então queria agradecer também a todos os nossos colaboradores as agências de fomento que financiam os pesquisas e a todos vocês pela atenção então estou à disposição para qualquer questionamento que vocês tiverem muito obrigado obrigada por sua apresentação ótima apresentação nos deu oportunidade de ter uma visão ampliada daquilo que você vem desenvolvendo muito interessante parabéns pelo trabalho desenvolvido a gente tem algumas perguntinhas mas eu quero começar eu tenho duas perguntas na verdade para fazer para você pelo que eu notei da sua apresentação você tem algum problema no grupo tem algum problema com relação ao preparo de amostra como que é essa questão Vanessa excelente pergunta a gente tem sim tudo que eu mostrei são exemplos que obviamente não tem não tem problemas vamos dizer assim graves com relação ao preparo de amostra então a gente pode analisar diretamente o maior problema nosso é trabalhar com amostras complexas então por exemplo a gente está trabalhando com amostras de água produzida onde o teor salino ele a quantidade de sal tem interferido muito então a gente tem que trabalhar com mecanismos específicos para reduzir isso e minimizar a interferência mas de tudo que eu mostrei aqui as interferências são mínimas se é que elas existem então a saliva na verdade é o fluido mais difícil porque ela é muito viscoso então a gente vai trabalhando a gente tem que trabalhar em propriedades específicas do material que a gente utiliza para isso não ser um problema na questão do fluxo porque eu notei que parece que é um mar de rosas isso que você apresentou que não tinha problemas aí eu fiquei pensando e inclusive é a primeira pergunta que eu já vou mesclando aqui que é a pergunta do Matheus deixa eu colocar aqui na tela para a gente só um pouquinho que hoje meu computador resolveu travar não sei se já está aparecendo aí para vocês para mim está com certo delay já apareceu para mim tá então a pergunta é no trabalho utilizando a lágrima foi utilizado lágrima sintética ou as análises foram feitas na totalidade com amostras reais pergunto devido à complexidade de simular essa matriz parabéns professor Matheus obrigado aqui foram amostras reais Matheus desde o começo como a gente queria determinar o teor de glicose a gente chegou a simular algumas soluções padrão sem simular a amostra como um todo mas a gente trabalhou com concentrações extremamente baixas com amostras padrão para tentar trabalhar nos meios de detectabilidade então aqui a apresentação poderia ser só sobre a lágrima mas aqui foi real a gente coletava a amostra diretamente na fonte e para coletar a amostra era um desafio então chorar nem todos conseguem chorar então os homens também choram e no laboratório os meninos conseguiram trabalhar primeiro com a cebola para induzir até chegar lá no Instituto Pan-Americano da Visão e entender como é que colocava o capilar na conta do globo ocular e pegava uma quantidade específica então os meninos do laboratório no começo separavam filmes ou cenas de filmes românticos pegavam no final de aula mostrava para os alunos e alunas e ali a lágrima escorria e os alunos faziam os primeiros testes mas 100% para amostras reais bacana a gente tem uma outra pergunta aqui deixa eu ver já apareceu aí para você já tá para mim ainda não apareceu então deixa eu ler aqui na microfluídica esteve aplicada aos testes PCR de covid desenvolvidos pela universidade o Eric teve sim o trabalho do laboratório da professora Gabriela então lá ela desenvolveu uma tecnologia fantástica que agora a parte dela foi transferida já para a iniciativa privada e ela explorava assim a microfluídica para fazer uma ou outra etapa então com certeza foi explorar depois se tiver interesse pode procurar o grupo da professora Gabriela tem uma pergunta interessante aqui também Wendel que até era uma das minhas é do Química 10 do professor Flávio Rezende professor Wendel quais são as perspectivas para a pesquisa de microfluídica usando papel como substrato tá obrigado Flávio Flávio na verdade é um grande amigo da época de pós-graduação está lá em Minas hoje tendo bastante sucesso também Flávio aqui as perspectivas são enormes então a gente imagina que cada vez mais produtos usando esse tipo de material vão chegar com certeza a serem comercializados então hoje o desafio é tentar aumentar a confiabilidade então tudo que é desenvolvido publicado precisa passar pelo crivo analítico então será que o Cursor detectando realmente é isso então a partir do momento que a gente tiver mais domínio de toda essa parte que passa naturalmente pelo ajuste também dos sistemas de captura ou leitura dependendo do tipo de sensor utilizado isso naturalmente vai chegar no mercado nos Estados Unidos já tem alguns produtos sendo comercializados no Brasil ainda não mas eu acredito que tem um potencial enorme para chegar à população muito em breve Wendel já que a gente hoje estava aqui numa palestra estamos em uma palestra de divulgação como estão as portas do seu laboratório para o recebimento de alunos de iniciação científica acho que valeria a pena você comentar um pouquinho como que estão as portas para quem de repente se interessou Vanessa excelente o laboratório está sempre aberto eu mencionei ali no final corri para pegar as fotos dos alunos novos que entraram há dois três meses no laboratório que a gente tem quase seis alunos novos de iniciação científica que estão em projetos distintos mas todos eles atuando com muito empenho e muita dedicação então assim o aluno lógico tendo interesse basta me contactar e a gente tenta avaliar se naquela naquele momento tem oportunidade para começo imediato mas a gente está sempre à disposição então aqui sempre que eu ministro de disciplinas na graduação isso aconteceu o semestre passado está acontecendo agora sempre vem uma leva nova de alunos então isso acaba sendo natural pelo fato de passarem a conhecer um pouco do que a gente faz e no laboratório tem muita coisa que a gente está precisando inclusive de alunos então tem toda uma parte que eu tive que excluir da apresentação para não avançar o horário mas tem um trabalho que está sendo feito com drone que logo logo todos vão ver um drone navegando e perto do IK só que é um drone diferente é um drone contendo dispositivos embarcados então a gente está colocando a microfluídica em cima do drone para tentar trabalhar com alguns analíticos de interesse não só ambiental mas também biológico então quem tiver interesse afinidade um pouco de eletrônica um pouco de os alunos acabam se divertindo porque acaba sendo bastante atrativo mas um aluno da química que acabou de entrar que é o Pedro já está começando nos primeiros ensaios a primeira na bancada e muito em breve a gente vai ter resultados já com o drone o drone já voa a gente aprendeu a pilotar agora a gente quer colocá-lo para capturar amostras fazer a coleta e na segunda etapa fazer a análise diretamente no ar conhecendo um pouco tudo que a gente faz é um projeto que tem oportunidade tem vaga para começar imediatamente quem tiver interesse pode ficar à vontade de me procurar muito bom eu fiquei com uma curiosidade quando você falou que trabalhou com a Ecole no modo offline o que é o modo offline para trabalhar com a Ecole foi só o crescimento Vanessa a gente fez toda a parte de cultura convencional o que a gente quer fazer o que a gente queria fazer junto a gente queria criar um canal em paralelo para fazer cultura e aí ter a transferência direta para o canal de análise a gente conseguiu só que ao fazer a transferência ela estava continuava crescendo no tubo isso não era legal porque você não tinha a reprodutibilidade então a gente manteve o sistema convencional como eu falo o offline é fora da fora da escala microfluídica e a gente só fez a transferência para o canal é uma possibilidade que a gente tem agora inclusive tem oportunidade para trabalhar nessa linha mas é algo que a gente precisa fazer essa integração se a gente conseguir vai ser fantástico muito bom muito interessante bom eu acho que a gente não tem mais perguntas mas a gente tem aqui uma enxurrada de agradecimentos de parabenizações para você o Matheus vai exibir aí os comentários depois você pode dar uma olhadinha também eu acho que foi um momento muito importante não só para os alunos aqui do nosso instituto mas para os alunos também de outros lugares poder conhecer e de repente pensar em uma possibilidade de pós-graduação ou mesmo numa iniciação científica então eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite por estar aqui conosco fazer a abertura aqui do nosso segundo semestre de 2021 e eu deixo com você algumas palavras finais alguma consideração que você queira fazer aí para esse público diverso que nos acompanha Vanessa eu que agradeço na verdade a oportunidade é sempre bom falar em casa vamos dizer assim mas tem uma novidade que eu vou deixar aqui já o convite para todos inovar e empreender eu acho que tem que estar no brilho dos olhos de todos os pesquisadores então acho que não só nós professores mas também os alunos principalmente os mais jovens precisam ir trabalhar fazer aquele aquele projeto de iniciação científica independente da área com brilho no olhar de fazer diferente então acho que isso vai tornar vocês cada vez mais completos e cada vez mais preparados para o mercado de trabalho a UFG vou comentar aqui já um pouco de marketing mas é importante mostrar o que está acontecendo aqui na UFG ainda não é oficial vai se tornar oficial daqui algumas semanas a UFG está estabelecendo agora uma parceria com a Merck e a Merck decidiu implementar na UFG um hub de inovação então nesse hub de inovação a gente vai ter o IPTESP Instituto de Patologia e Saúde Tropical e Saúde Pública e o Instituto de Química participando então serão várias oportunidades aqui no Instituto de Química a professora Gabriela está liderando junto comigo também está participando e lá no IPTESP a professora Samira então esse hub de inovação que tem duração prevista para pelo menos cinco anos vai trazer novas possibilidades de interagir com o mercado então uma viabilidade de mercado perto da ordem de 3, 4 milhões de investimento por parte da Merck na universidade está sendo viabilizado e se nada mudar o lançamento desse hub vai acontecendo no dia 9 de setembro provavelmente o dia inteiro a gente está esperando agora a gente vai arranhar agora um pouquinho antes da apresentação mas o que eu estou sabendo talvez o embaixador da Alemanha no Brasil ele está vendo a possibilidade de participar então vai ser um dia muito importante para a universidade mostrando que esse caminho de transferir a tecnologia desenvolvida internamente para a sociedade passa naturalmente por grandes marcos eu acho que a UFG está preparada para isso e estamos acho que no local certo e tentando fazer um pouco do que a sociedade mais precisa nesse momento então inovar e empreender isso é um alerta que fica para todos os alunos e professores com certeza para buscar recursos de outras maneiras acho que esse é o negado que fica e automaticamente a UFG acaba aparecendo um pouco mais no Senado pelo nome que tem acaba atraindo cada vez mais investidores então ficam todos aí já sabendo do que vai acontecer no dia 9 de setembro muito bom já podemos anotar na agenda aí muito bom bom Ender então mais uma vez muitíssimo obrigada a você obrigada a todos que estão aqui conosco que vem nos acompanhando já quero deixar aqui o convite para a próxima palestra que vai ser dos professores Boniek e André falando sobre o grupo de pesquisa deles o LACEM então segunda-feira que vem nós receberemos eles aqui e a gente espera vocês também bom então no mais eu desejo uma ótima semana a você Wendel a todos os que estão aqui conosco e a gente se encontra na próxima até mais pessoal tchau 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 até mais tchau tchau Wendel tchau 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 tchau